Pode ser ar ou pode ser qualquer fluido. Mas se você não tem matéria, você não vai ter esse tipo de onda. Porque essas ondas aqui estão relacionadas com, por exemplo, o som e a pressão. Então precisa ter alguma coisa fazendo a pressão. Então as ondas que eu vou discutir hoje não precisam ter uma matéria, um meio para propagar o som. No vácuo eles propagam. Então eu vou falar hoje de ondas de luz e também de ondas de gravitação. Então essas duas ondas têm a propriedade que eles propagam com velocidade fixa. Porque não tem um meio para propagar as ondas. A velocidade não depende de nada, é fixa. Então a velocidade é velocidade de luz. E também a velocidade de gravitação é igual a mais ou menos a 3 a 10. Então o fato que a velocidade é constante, 100 nanos atrás, não foi... Acho que algumas pessoas pensavam que a velocidade é fixa, 100 nanos atrás, mas não foi comprovado. Então tinha pessoas que achavam que a luz precisava de algum hétero para propagar e a velocidade ia depender da velocidade deste material que eles chamam de hétero. E foi provado que realmente a velocidade não... A velocidade de luz é fixa, que não depende de... Não precisa de algum material para propagar. E de fato, esta velocidade é a máxima que qualquer coisa pode ser transmitida. Então, isso está relacionado com a realidade restrita. Então este... Que foi mais ou menos entendido 100 nanos atrás. Um pouco mais que 100 nanos atrás. Agora, o fato que a gravitação, a onda gravitacional também propaga com velocidade de luz, esta também foi proposta pelo Einstein, na teoria que se chama de relatividade geral. Mas, de fato, a equivalência dessas velocidades foi comprovada só recentemente com essas ondas gravitacionais que foram detetadas agora. Então, embora todo mundo ia ficar surpreso se, de fato, a velocidade de gravitação foi diferente, porque teria que descartar esta teoria que já tem várias evidências muito importantes para esta teoria estar certa. O fato que uma onda gravitacional e onda de luz, eles chegaram no mesmo momento, sendo produzido, não sei quantos bilhões de anos atrás, chegaram no mesmo momento aqui, isso implica que eles têm velocidade igual. Então, este... Fui comprovado recentemente. Então, vou falar um pouco sobre o que são estas ondas. Tem alguma pergunta já? A gente sabe que a luz, ela interage com o meio de alguma maneira. Sim. Isso intercambia na velocidade dela. E essa coisa que acontece com a velocidade da gravidade? Sim. Então, todas essas coisas, eles se interagem. Por exemplo, a luz, como que vamos ver, interage com qualquer coisa carregada, qualquer coisa com carga. A gravitação interage com qualquer coisa que tem massa. Mas, quando você discute velocidade, você quer dizer velocidade se ele não interage. Então, obviamente, este pode refletir e, se refletir, obviamente, a velocidade vai trocar da direção. Mas, este, quando você fala velocidade, você quer dizer sem interação. Outra pergunta? Então, vou começar falando sobre luz. Então, como já mencionei, está relacionado com objetos com carga. Então, a maneira para entender como que é onde a luz é formada é... A introduzir um campo que se chama campo elétrico e também um campo magnético. Então, de fato, vou escrever assim. E vou explicar a notação. Então, cada desses campos tem três componentes. Então, este flecha aqui quer dizer que é um vetor. Então, este é um vetor que tem um componente na direção X. Então, tem, obviamente, o X. Chama-se X, este Y, este Z. Então, são as três direções de espaço. E este vetor tem um componente em cada desses três. E, de fato, cada componente depende também dos três direções. Então, quando eu escrevo este X aqui com flecha, também indica X, Y, Z. Então, cada dos componentes, X e Y... Depende das três direções de espaço. Então, depende do ponto onde você está no espaço. E também depende do tempo. E uma onda de água, ou uma onda de som, nós entendemos como tinha uma onda aqui, que também depende da posição do espaço. Mas, neste caso aqui, por exemplo, do som, esta aqui só é uma função. Que foi... Lembre-se que era a pressão. Então, este... Esta quantidade aqui seria a pressão. E aqui seria, por exemplo, a direção X. Então, o Psi vai medir a variação de pressão quando a onda anda. Neste caso aqui, a onda chama eletromagnética, porque envolve o campo elétrico. E o campo magnético. Então, a pessoa usa B para magnético. Não sei porquê. A coisa que vai flutuar com o tempo e também com a posição, são estes campos aqui. Então, o campo elétrico, acho que todo mundo conhece. Porque, quando você tem uma carga, então, suponho que você tem um objeto com carga positiva, e você tem um campo elétrico, então, o campo elétrico tem alguma direção, porque este é um vetor que está apontando em alguma direção, dependendo dos valores destes três componentes. Então, esta carga vai sentir uma força se ele está em um campo elétrico. E, de fato, é por causa disso que você tem eletricidade. Você tem, por exemplo, uma diferença de potenciais aqui, que vai produzir um campo elétrico. E, por causa deste campo elétrico, estas cargas aqui vão sentir uma força que vão descer nessa direção aqui. E, nesse caso, a pressão e a amplitude serão a mesma coisa? Então, desculpa. No caso do som, a pressão é a variação do... A pressão, acho que você sabe o que é. E este vai medir a pressão em posições de espaço e tempo diferentes. Agora, a amplitude é outra coisa. Esta vez ficou confusa na semana passada, porque tem outras pessoas que me perguntaram. A amplitude de uma onda é o máximo. Então, a amplitude aqui seria este valor aqui. Então, este seria a amplitude. Mas a pressão vai variar. Então, a pressão não é constante, mas a amplitude é constante. A amplitude é o máximo, o valor máximo da pressão. Neste caso, a amplitude seria o valor máximo do campo elétrico. De fato, o elétron tem carga negativa. Então, ele vai sentir uma força na direção oposta do campo elétrico. Agora, também tem a propriedade, se você tem uma carga, ele vai produzir... Então, este seria como a carga vai sentir a força no campo elétrico. Mas o objeto carregado também vai produzir um campo elétrico. O campo elétrico que vai produzir vai depender da carga dele e vai ser... Vai ser produzido... Dependendo da distância da carga, vai ser produzido um campo elétrico que vai... Não sei como falar... Na direção radial da carga. Então, este... Por exemplo, suponho que isto é a direção X. Então, este campo aqui vai ser na direção X. Somente. O Y e Z vai ser zero. E na direção X, ele vai como um sobre distância quadrada. Então, vai como um sobre X quadrado. E tem um fator que vai como se isto tem carga Q. Vai ser... Vai ter um fator de Q. Então, esta é a maneira que o campo... Desculpa. Um objeto carregado vai produzir um campo elétrico. E, obviamente, nesta direção aqui, se isto é a direção Y, aqui o EX vai ser zero. mais o EY vai ser... Que é sobre Y quadrado. E o EZ vai ser zero. Certo? Estou supondo que o objeto carregado está na posição X igual a Y igual a Z igual a zero. Sim? A letra Q. Então, ele tem carga Q. Então, a fórmula é que se você está em uma distância R, em qualquer direção, você pode que esta distância aqui é R. E você pode que a partícula está no ponto zero. Então, aqui você tem X, Y, Z. E você está em qualquer posição, mas a distância é R. Então, a maneira para escrever a fórmula é você ter no... Posso escrever isso como um vetor. E a fórmula vai ser a carga multiplicada eu vou explicar o que é este R aqui dividido por R cúbico. Então, eu vou escrever... Vou explicar o que é este R. R é um vetor igual como o E, mas o vetor é muito simples. É só X, Y, Z. Então, o componente X do R é X, o componente Y do R é Y, o componente Z do R é Z. Então, este é um 3-vetor, este também é 3-vetor, e este R módulo é... é a raiz quadrada, X quadrada mais Y quadrada mais Z. Que é nada mais do que a distância entre o ponto zero e este ponto aqui. Então, se isso está no ponto X, Y, Z, este comprimento aqui é a raiz quadrada de X quadrada mais Y quadrada mais Z quadrada. Então, esta é a fórmula. Se você quer saber o valor do E em qualquer ponto do espaço, teria esta fórmula aqui. Então, só para dar um exemplo, supõe que estou no ponto aqui, que é o ponto X, zero, zero. Certo? Porque estou neste eixo aqui. Então, Y igual a zero, Z igual a zero, mas esta distância aqui é X. Então, neste caso, se você coloca R, então, este seria o R. porque Y e Z é igual a zero, e se eu coloco isso dentro desta fórmula aqui, eu vou ser QQR. E aqui é só X, zero, zero. Então, eu só vou ter o X. E aqui, porque Y e Z é igual a zero, esta vai dar só a raiz quadrada de X quadrada, que é o X. Esta vai dar X sobre X cúbico, que é esta fórmula aqui, que é sobre X quadrada. Então, esta é a fórmula para um objeto carregado estacionário. Sim? Então, Suponha que eu tenho estes eixos aqui, X, Y, Z. Alguém dá para você um ponto aqui? E este ponto está, tem os valores, eu vou chamar X, zero, Y, zero. Então, este é um ponto, onde X, zero, é o valor do X, e o plano zero é o valor do... Eu quero saber a distância entre a origem e este ponto aqui. Então, este eu vou chamar o... o variável R. Então, a fórmula é R igual a... Então, esta é a fórmula para o R. E o campo elétrico, a magnitude dele vai como um sobre raio quadrado. Um sobre distância quadrada. Então, por isso, é um sobre X quadrado aqui, um sobre Y quadrado aqui. Que também você pode escrever desta maneira aqui. Embora pareça que é um sobre distância cúbica, você tem um fator aqui, que vai cancelar um dos fatores aqui. Então, este vai como um sobre distância quadrada. Uma outra pergunta? Então, este descreve um objeto carregado, mas estacionário. Então, nada aqui depende do T. Certo? O R, em princípio, pode depender do X e T. Mas aqui ele só depende do X, não tem nenhuma dependência do T. Agora, se eu tenho um objeto carregado em movimento, ele vai produzir não somente um campo elétrico, mas um campo magnético. Então, por exemplo, se tem um corrente, um fio, Então, se você tem um fio, o fio é composto de campos carregados que estão andando com alguma velocidade. Este vai produzir um campo magnético. O campo magnético vai ser nessa direção aqui. Então, não é na direção radial. O campo E está sempre apontando na direção radial. Agora, o campo magnético é diferente. Se você tem um fio andando, por exemplo, no eixo X, o campo magnético vai estar nos eixos Y e Z. Ele vai estar... Também é um... É um vetor, igual como é, mas ele não vai apontar na direção radial. Ele vai apontar na direção... Como que eu falo? Eu não sei a palavra, mas... Mas... Se o eixo está aqui, ele vai estar apontando... Se isso é o eixo X, você vai ter BX igual a zero, mas o BY não vai ser zero. O BY vai... Se a corrente é aqui, tem magnitude... Pessoal usa a letra J para a corrente. O BY vai como J sobre... Neste caso, BY. Então, dependendo de onde você está medindo. Mas ele vai como J sobre R². E BZ vai como J sobre R². Mas o... A direção... Isso aqui vai depender de onde você está neste círculo. Eu não vou tentar acertar isso, mas acho que é alguma coisa assim. É Z. 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 Mas isso não é tão importante. O importante é que BX igual a zero e BY e BZ não são zero. Se a corrente está no eixo X. Tá, mas só para lembrar. Então, o campo em movimento, o campo... O objeto carregado em movimento vai produzir um campo magnético. E, obviamente, também vai produzir um campo elétrico. Certo? Porque se o campo parado, se o objeto carregado parado vai produzir um campo elétrico, também em movimento vai produzir. Então, se você não tem um objeto carregado, acontece que ainda pode ter campo elétrico e campo magnético. Por quê? Porque o fato é que você tem um campo elétrico que também está andando ou mudando com o tempo, esse também vai produzir um campo magnético. Então, como mencionei para você, se você tem um objeto carregado em movimento, ele vai produzir, obviamente, um campo elétrico em movimento e o campo magnético. Mas, se você tem só um campo elétrico em movimento, ele também vai produzir um campo magnético. Este vem de uma equação que foi entendida primeiro por Maxwell, se chama equações de Maxwell. e, de fato, não precisa ter um objeto carregado para produzir campos. Se você tem um campo que depende do tempo, ele vai produzir outro tipo de campo que, vice-versa, vai produzir o campo elétrico em movimento, vai produzir um campo magnético e também vai produzir um campo elétrico em movimento, etc. Então, esta onda aqui não precisa ter objetos carregados para ser transmitido. Então, ele pode ser transmitido em vácuo. O fato que ele existe, se está em vácuo, ele vai existir para sempre. Então, por isso, você tem ondas eletromagnéticas. Então, obviamente, alguém tem que começar a onda. A onda não vai começar sozinho. Mas, no momento que começar, por exemplo, você tem um objeto carregado que você vai, por exemplo, vibrar ela. Este objeto carregado vai vibrar, vai produzir um campo elétrico em movimento e esta onda vai ser transmitida para sempre. Então, esta é uma onda de luz. O J é só um parâmetro como Q é a letra que eu uso para carga. A J, a pessoa usa para... é a letra para corrente. Então, se tem carga parada, o J é zero. Mas, se tem carga em movimento, é proporcional a velocidade e a carga. porque carga é neutro também não tem carga. Porque carga é neutro... Então, quando você fala carga é neutro, para mim, não tem carga. Então, se tem objeto sem carga, ele não vai produzir um campo elétrico. Então, precisa ter carga. por exemplo, o elétron tem carga e ele vai produzir. O próton tem carga e ele vai produzir. O neutro não tem carga, não vai produzir campo elétrico. Então, precisa ser carregado para produzir um campo elétrico e também um campo magnético. E ele... Se é neutro, não sente... Também, se você coloca um campo elétrico, ele não vai sentir nenhuma força. um campo elétrico não. Então, para produzir uma onda de luz, você precisa ter algum objeto carregado para você vibrar e produzir o campo elétrico. Mas o fôter é nada mais do que a onda. Então, você tem um objeto carregado, talvez, pode ser o elétron, que vai estar vibrando e ele produz uma onda. Essa seria a onda do campo elétrico e o campo magnético. Vamos ver a forma dessa onda depois. Mas essa onda não carrega carga. A carga fica aqui. Então, a onda... O fóton é nada mais do que os partículas do que é composto essa onda. Então, esse... como eu falei, esse foi entendido acho que já faz 150 anos, tinha a teoria do Maxwell. Obviamente, essas ondas vão propagar com velocidade de luz. E lembrando a fórmula que a frequência... Então, a velocidade depende da frequência. vamos lembrar a forma da onda. Então, este psi... se põe que fosse só no caso de som. Então, ele depende da amplitude, que eu vou chamar A. E também depende do... Vou precisar mais espaço. da frequência. Depende... Esta foi a frequência. e esta aqui se chama número de onda, ou é 1 sobre... ou 2 pi sobre lambda. Onde lambda é o comprimento da onda. e a velocidade foi calculada como frequência dividida por cá. E também pode ser escrito como... Desculpe, esta é a frequência angular. Então, você pode calcular isso como freqüência multiplicado por lambda. Então, estes são as fórmulas que é... Acho que é importante vocês entenderem. Então, eu vou só repetir para vocês lembrarem. Então, esta função aqui é periódico, que quer dizer que tem a propriedade se você muda o valor desta função por 2 pi é a mesma função. Então, se você tem qualquer número aqui, eu chamo... Tá bom. Y. Isso é igual... Acho que eu chamei alfa. Isso é igual a 100 alfa mais 2 pi. Isso quer dizer que se você muda este argumento aqui por 2 pi, a função volta para a mesma função. então, se você muda t, vai para t mais 2 pi sobre omega, o 1 sobre omega aqui vai cancelar este omega aqui. Então, este aqui, acho que omega coloca menos, pelo menos. Este vai deixar a função mesmo, que quer dizer que omega está relacionado com a frequência, mais precisamente 2 pi sobre omega é a frequência. Ah, desculpa, é 1 sobre a frequência. então, quantas vezes por segundo este vai se repetir? Depende deste valor aqui. Então, se este fosse 2, este quer dizer que cada 2 segundos ele vai se repetir. Cada 2 segundos quer dizer que ele está acontecendo 1 sobre 2 por segundo, meia por segundo. Então, por isso, é 1 sobre... Agora, também, se você muda x, vai para x mais 2 pi sobre k, que neste equação aqui, você pode ver que isso é igual x mais lambda, a função volta à mesma função. Então, este quer dizer lambda é igual ao comprimento da onda. Então, desta fórmula aqui, dá para ver a relação entre k e omega e esta frequência e comprimento da onda. E a velocidade, nós calculamos que é relacionada com esses parâmetros. A velocidade não é independente. A velocidade é só, se você olha o pique da onda, você quer saber com qual velocidade está sendo transmitido. Então, quer dizer quanto x ele anda quando você passa um segundo. e este é fácil de calcular usando esta fórmula aqui. Então, velocidade vai como frequência multiplicada pelo comprimento da onda. Então, isso aqui para onde é luz, obviamente, é o valor a c. Então, vocês sabem que c é igual a frequência vezes comprimento da onda. Então, se a frequência é maior, comprimento da onda menor e vice-versa. Então, todo mundo conhece esta onda porque a luz que você está vendo é um tipo de onda. Mas, a luz que está vendo é só algumas frequências aqui que o seu olho consegue detectar. Existem tipos de ondas de luz que você não consegue observar. Então, só para você saber todos os tipos de ondas, você tem ondas de rádio que, obviamente, você pode escutar via rádio, mas a frequência é muito menor, o comprimento da onda é muito maior do que a onda de luz que você consegue visualizar. Então, tem rádio, tem até as frequências típicas. então, vamos fazer um, preciso mais, tem rádio, rádio, depois tem micro-ondas, isso tem intervermelho, depois tem visível, depois tem ultravioleta, raio-x, então, são só nomes, mas que foram obviamente utilizados em épocas diferentes. Então, rádio na frequência 10 a 10 hertz, 10 a 12, então, esse hertz, lembra, é uma vez por segundo, então, a frequência é 10 a 10 vezes cada segundo, isso é 10 a 14, 15, 6, acho que já pulei alguns, tá, mais ou menos isso, e usando esta fórmula você consegue o c lembra 3, então, sabendo isso, sabendo a frequência você consegue descobrir o lambda, é só, o produto tem que ser igual a isso, então, isso é aproximadamente 10 a menos 2 metros, mais 4, então, esses são em metros o comprimento da onda, então, obviamente, são muito pequenos, mas dá para medir, tá, então, obviamente, esta parte aqui é mais importante para nós, mas tem aplicações para todos estes ondas, eu tenho alguma pergunta? Porque eu pulei o quê? Porque eu não fiz com cuidado, então, infravermelha, eu acho que é mais aqui, o visível é entre 10 a 14 e 10 a 15 é mais ou menos assim, o infravermelho entre este e este, então, tudo bem, aqui é 10 a 13, então, é mais ou menos aqui, se você escala por 10, também tem 10 a 11 aqui, não escrevi todos os, antes do raio-x é outro violeta, sim, então, aquele que causa câncer de pele é outro violeta. Outra pergunta? Pode repetir? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é óculos de noite detecta infravermelha, então, calor é um tipo, um tipo de calor são as ondas infravermelhas, e, de fato, este aqui funciona com ondas infravermelhas, então, o microondas, obviamente, esquenta mais rápido, mas isso também esquenta, então, na noite, você consegue, obviamente, não consegue ver a luz do sol, mas calor você detecta, então, eu acho que é isso. Quando, quando nós demos isso para um físico, ele pensou que azul era ultravioleta, ele ficou com medo, porque ultravioleta causa câncer, então, tinha que verificar que era infravermelha, não era ultravioleta. Tá bom, tem alguma pergunta? deixa eu falar um pouco sobre essas ondas aqui, a forma dessas funções. Eu posso tirar isso. como que falei, se a carga estática, se não está em movimento, vai produzir só um campo elétrico estático, mas se está em movimento, o campo elétrico também vai estar em movimento. Eu vou escrever a fórmula para descrever como que ele está. Então, suponha que o campo está na direção Z. Então, o campo aqui está andando na direção Z e aqui tem o X e Y. Então, o campo está andando nessa direção. Então, o campo elétrico obviamente vai depender do Z, porque quando ele está aqui, obviamente, o campo elétrico vai ser mais forte aqui do que aqui. Acontece que existe duas maneiras diferentes para esta onda propagar. Ele pode propagar dessa maneira aqui. Então, o EX, vou escrever assim. Tem uma amplitude, depois tem o seno e aqui, porque estando na direção Z, este X vai ser o Z. Então, vai ser então, este seria o EX, mas o EY pode ser zero e o EZ também. vai produzir um campo que está ele está andando na direção Z. Então, a velocidade está na direção Z, nessa direção aqui, mas o campo é o componente X do campo que está não zero. O campo no componente Y e Z vão ser zero. Então, o campo está só no zero na direção vertical. Então, esta é uma possibilidade. Esta se chama polarização vertical, porque está na direção de X ou vertical. Então, esta se chama polarização vertical. tem outra possibilidade onde o campo está na direção horizontal. Ele nunca vai estar na mesma direção como a velocidade. Tem que ser perpendicular, mas porque tem duas direções possíveis, ele pode ser ou vertical ou horizontal. Então, outra possibilidade que seria horizontal que o campo elétrico é não zero na direção Y. Então, este é zero, mas o EY agora não é zero. Então, EY vai ser o A. Outra vez, vai estar dependendo do Z, porque a velocidade está na direção Z. mas os outros componentes X e Z vão ser zero. Então, isso se chama polarização vertical e isso é polarização horizontal. Então, tem as duas possibilidades e, de fato, quando você tem uma onda de luz, você sempre tem duas possibilidades. O campo elétrico, ele, nesse ambiente, é sempre não na comissão de velocidade. sim. Então, quando você tem uma onda que está propagando... Então, eu tenho uma coisa que eu falei errado aqui. Então, aqui eu comecei falando de um objeto carregado andando em velocidade Z. Eu não queria dizer isso. Nesse momento, eu estou falando só da onda, não do objeto carregado. Então, para produzir essa onda, sim, eu preciso ter um objeto, no primeiro instante, um objeto carregado nessa direção. mas depois vou parar, eu vou... A onda vai propagar independente desse objeto e vai estar propagando na direção Z. Por exemplo, a luz que está vindo, suponho que o Z foi a direção vertical, esta luz que está vindo do teto está vindo nessa direção. Mas o campo elétrico não vai estar nessa direção, vai estar ou nessa direção ou essa, sempre perpendicular à velocidade da luz. outra pergunta? sim. Então, tem duas, tem duas ideias que são um pouco diferentes, tem a velocidade da onda. Então, isso está indo numa direção, a velocidade da onda. Por exemplo, a onda de luz que vem da lâmpada está indo, você está vendo, porque está vindo nessa direção aqui. Agora, também tem os componentes do campo elétrico. Então, os componentes do campo elétrico, eles sempre são, os componentes que estão no zero, são componentes que não estão na direção da velocidade. da velocidade. Então, se ele está andando, se a onda está andando na direção Z, o campo elétrico na direção Z é sempre zero. Mas o X e Y pode, um pode ser zero e o outro não ou vice-versa. Depende da, chama polarização. Então, a direção é o Z, mas a polarização também tem duas direções diferentes. Mas, então, e aí, se a gente vai ser na direção G? Sim. Aí, o X ia ficar zero, mas a linha daquela poluinha e o ZKZ ia ser KX. Isso seria EY, ah, isso seria X, certo? Na direção X, isso seria X e os componentes não zero seriam EY e EZ. O EX seria sempre zero, mas o EY e EZ seria não zero. Sim. Então, no caso que você está sugerindo, o EY pode ser AC KX e o EZ seria zero e EX seria sempre zero. Ou podia ser EX igual a zero e Y igual a zero e EZ igual a A. Então, essas seriam as duas polarizações. Sempre tem duas polarizações diferentes. uma pergunta? Tá, provavelmente você fez experimentos na aula, espero, com luz polarizada. Então, tem óculos que conseguem, dependendo do filtro nos óculos, ele pode bloquear ou este polarização ou este, depende do ângulo. e de fato, os óculos que você usa no cinema para ver óculos 3D usam este princípio. Então, você tem um óculo, um lado do óculo somente permite uma polarização e outro lado permite outra polarização. e eles funcionam porque as imagens, então, o cinema, as imagens, o cinema transmite duas imagens que são polarizadas. Então, um pode ser polarizado aqui e outro pode ser polarizado. Mas, o ângulo onde eles estão transmitindo este luz polarizado é exatamente o ângulo que você ia ver se isso iria, se fosse uma imagem três-dimensional e um vai para um ou o outro vai para o outro. Não sei se ficou claro. Mas, porque você tem dois olhos, você consegue saber a distância de um objeto. Porque, se você tem um objeto longe, a luz vai chegar. Obviamente, você pode ver a distância entre você pode comparar essas duas distâncias porque você tem dois olhos. Você consegue ver a profundeza por causa disso. Então, você consegue ver em três dimensões porque você tem dois olhos. Mas, é importante para você que as duas imagens aqui são um pouco diferentes porque o ângulo é diferente. Então, o que o cinema faz em três dimensões? Ele transmite duas versões do mesmo coisa, onde um é neste ângulo e um é neste ângulo. E, quando ele vai deste ângulo, ele tem uma polarização e neste ângulo vai em outra polarização. E, porque, seus olhos têm estes óculos, você somente vê este ângulo com um óleo e este ângulo com outro óleo. então, é isto que é a maneira que esses óculos 3D funcionam. Tá, então, polarização é uma propriedade de ondas de luz, não tem para ondas de som, não existe esta polarização. Então, é importante que tenha este vetor aqui para produzir luz polarizada, para ter a possibilidade de ter luz polarizada. Tá bom, tem alguma pergunta? Agora, tem mais uma coisa que pode acontecer, então, a luz pode ser ou na direção X, então, a luz está andando na direção Z, mas a polarização pode ser na direção X ou Y. Mas, existe a possibilidade de ser uma combinação linear das duas, e, de fato, existe mais um tipo de polarização que se chama circular, onde o X e Y não são zeros, mas quando um é zero, o outro não é zero e vice-versa. Então, pois, essa circular seria X, então, se põe que está andando na direção Z, então, você pode ter X igual a cos em Y e Z igual a zero. Então, o que vai acontecer é que se você olha com o tempo, lembra que cos e sen são os valores aqui, aqui, aqui seria X igual a cos alfa e o igual a sen alfa, se este é o ângulo alfa. Então, o que vai acontecer é que a direção da polarização vai estar fazendo um círculo, porque quando, se põe que é X, desculpa, essa deveria ser Z, porque está andando na direção Z. o que vai acontecer é que quando T avança, o tempo avança, o valor alfa, alfa é este valor aqui, vai estar andando e a polarização vai fazer um círculo, vai começar horizontal, depois vertical, depois horizontal, depois vertical. Tem até uma imagem aqui, onde é que eu acho. Não, como é que é lá? A gente utiliza essa polarização circular em alguma coisa? Desculpa? A gente utiliza essa polarização circular em alguma coisa? Sim. Sim. Então, deixa eu só clicar aqui. Então, assim você pode ver que é este flash aqui é a direção da polarização. Tá, então, maneira que, de fato, quando eu falei para você do cinema, o cinema, então, este polarização circular pode ser nas duas direções. Você pode ter um indo na direção horário e outra direção anti-horário. Então, essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade seria se eu troco isso. um vai na direção horário e o outro vai na direção anti-horário. Então, tem duas maneiras também de ser circular e, de fato, quando eu falei para você dos óculos, eu falei que tinha horizontal e vertical. De fato, é horário anti-horário e o motivo é porque se você muda sua cabeça aqui, o que é vertical vai virar horizontal. Então, o vertical e o horizontal só funciona se todo mundo está exatamente olhando na mesma direção. O círculo, o horário anti-horário, a vantagem é se você muda sua cabeça, o horário ainda é horário. Então, os óculos polarizados realmente que você usa no cinema são desse tipo aqui. outras aplicações. Eu acho que experimentos quando você quer escrever um photon, vamos chegar lá, mas o photon é os partículas que estão propagando para produzir esta onda. o photon fundamental tem polarização circular. Então, o spin, o photon tem um spin e o spin do photon exatamente é este, tem esta quantidade aqui. Então, se você tem um onda de luz com um momento angular, com polarização circular, você pode pensar que talvez tem um momento angular associado a ela, porque tem uma certa quantidade que está fazendo este círculo aqui. Então, você sabe que o momento angular é preservado e, de fato, você pode mostrar que, quando você estuda mecânica quântica, que existe um valor mínimo para este momento angular. angular. Então, o momento angular, obviamente, tem certas unidades, mas, quando você estuda este luz, você descobre que é feito, é composto de partículas e cada partícula tem um valor de momento angular. E este partícula que carrega este momento angular mínimo se chama o photon. Então, o momento angular mínimo que se chama constante de Planck é momento angular mínimo. Igual que tem velocidade máxima, velocidade de luz também tem momento angular mínimo. Então, as pessoas estudando mecânica quântica entenderam isso. Então, o photon é o partícula indivisível de luz. Agora, a energia depende não somente do momento angular, mas também depende da frequência. Mas o momento angular é constante. Tem outras perguntas? algumas unidades unidades que eu não lembro, mas pequeno. tem alguma pergunta? Esse momento angular é frequência angular? Então, momento angular é um pouco diferente. Então, a energia é o produto de momento angular com a frequência. De fato, frequência angular, que é essas coisas que chamei de ômega. então, não é igual a frequência, mas está relacionado no sentido que a energia é o produto disso com a frequência. Aqui é seno, aqui é coseno. Esse seria circular, porque tem duas maneiras. Este horário e este é anti-horário. Tá, então, a última coisa que eu vou fazer antes do intervalo é escrever este polarização circular usando números complexos, porque vocês aprenderam números complexos na semana passada, então, eu quero ao menos dar um exemplo onde que são úteis. que mostramos lembra que mostramos que esta função aqui, esta função é i-alfa, pode ser escrito em termos deste coseno seno desta forma aqui. de fato, esta função menos i-alfa igual a cos-alfa menos i. Usando esta fórmula aqui, eu consigo escrever e x mais i-alfa como o a. Eu vou chamar isto alfa, alfa é kz menos, mais i-alfa. Isto é igual a... Então, este tem a propriedade que ele, de algum jeito, é até mais simples escrever e x mais i e y do que e x e y separadamente. Agora, isso para horário, certo? Para polarização horária. Pergunta? Agora, supõe que eu faço o anti-horário. o e x, neste caso, o e x mais i. Agora, eu vou fazer um truque. Eu vou escrever isso como... Então, o que eu fiz? Eu tirei o i daqui e usei o fato que i vezes menos i é igual a 1. Ok? i quadrado é igual a menos 1. Então, i multiplicado por menos i é igual a 1. Ah, desculpa. Sim. Certo? As pessoas entendem o que eu fiz? Agora, este, eu posso escrever como i a. Exponencial não é mais i alfa, é menos i alfa por causa deste menos aqui. este é anti-horário. E a maneira para ver que é anti-horário é porque tem um menos aqui. Então, se isso está andando quando o alfa aumenta, isso vai nessa direção aqui. Mas, obviamente, por causa do negativo aqui, aqui, quando o alfa aumenta, ele vai na direção oposta. Então, por isso, um é horário e outro é anti-horário. Então, este aqui, obviamente, é horário. Não tem um filme para anti-horário. agora tem mais uma propriedade que eu não mencionei, que é campo magnético. Então, a direção do andamento da onda é o mesmo. Então, ele está andando na direção z. Mas, a direção da polarização troca do... este é x mais i e y, sim, porque estou fazendo um anti-horário. Então, estou fazendo esta aqui. Então, isso é sen mais i. E, aqui, eu troquei porque eu multipliquei por i aqui. Então, este aqui é o primeiro termo agora e este é o segundo termo. Outra pergunta? Então, ainda não mencionei o campo magnético. Então, acontece que, quando você tem esta onda, ele envolve não somente o campo elétrico, mas também o campo magnético. Ok? Mais uma coisa. agora, acontece que o campo magnético é sempre perpendicular ao campo elétrico, no sentido de que, supõe que está andando na direção z, como aqui. Estão sempre andando na direção z. Ok? Ok? Acontece que o campo magnético é um vetor igual, então, você tem Bx, By, Bz. Se estando na direção z, o Bz é sempre zero, igual como o E. Então, isso está andando na direção z. e o Bx e By, se o Ex é não zero, o Bx é zero. Então, se fosse o que eu chamei? Polização vertical, onde o Ex é não zero, o Bx vai zero, o By agora vai ser e o Bz vai ser zero. E se fosse horizontal, o Bx vai ser o A. C. Então, eu perpendicular ou oposto do que o campo elétrico. Então, se o Ex é não zero, o Bx é zero, se o Ey é não zero, o By é zero. agora, no caso, depois da ação circular, obviamente, eu quero calcular Bx mais I, By. E aqui, você pode ver o Ax mais I é Y, então, vamos fazer horário. então, isso vai ser exponência I-alfa, porque vai na direção horário igual como o campo elétrico, mas em vez de ser A exponência I-alfa, vai ser I-A. e quer dizer isso é igual a I-A quase alfa mais I sem alfa, que é igual a multiplicado por I, isso vai dar A, então, o primeiro termo vai ser menos sem alfa, certo? Porque I quadrado é menos um, e o segundo termo vai ser mais I quase alfa. então, isso implica que BX é igual a menos a sem alfa e BY é igual a então, comparando o horário aqui, o EX era cos e Y era sem. Aqui, você pode ver o BX no ES sem é menos sem e o BY é cos. Então, é diferente, mas está relacionado no sentido que os dois vão estar virando, desculpa, os dois vão estar virando na direção horário. Se você quer fazer anti-horário, seria BX mais IBY seria IA menos I alfa. Então, este sinal aqui vai dizer para você se é horário anti-horário e por causa deste I aqui, ele vai implicar que o BX e o BY ainda são perpendiculares ao EX X e Y. Então, esta notação com números complexos, ele simplifica as fórmulas, mas é só fórmulas, não tem nenhuma coisa na física, como eu falei, as medidas são sempre de objetos reais. Então, BX e BY e BZ são sempre reais, mas a fórmula é mais simples se os extremos temos esses objetos complexos. só para resumir, então, ondas de luz você tem campos elétricos e campos magnéticos, embora você precisa de cargas para iniciar uma onda, depois que iniciar a onda vai para sempre. aqui o BX mais BY é igual ao BX mais I EY. Não, por causa deste I aqui. Obrigado. Aqui não tem I. Então, neste caso aqui, isso é igual a A cos alfa menos I sen alfa e você tem razão, agora o BX é igual a A cos alfa e BY é igual a sen alfa. Então, outra vez é perpendicular a esses aqui. Obrigado. Tá bom, então, resumindo de novo. Então, tem no você precisa de uma carga para iniciar uma onda, mas ele vai para sempre com velocidade de luz, a frequência inversamente proporcional comprimento da onda, tem luz visível, mas também tem todos esses outros tipos de luz e a luz também tem propriedade de polarização, que pode ser ou vertical ou horizontal, se você quer usar os eixos para diferenciar, ou pode também descrever em termos de polarização horário e anti-horário. em todas essas ondas, você tem campo elétrico e campo magnético, que estão propagando com velocidade de luz em uma direção e os componentes nessa direção que está andando é zero, mas nos outros duas direções eles estão flutuando e a flutuação do campo elétrico é sempre perpendicular ao campo magnético. que está relacionado com esse fato que eu comecei a aula falando que o campo elétrico é sempre na direção radial e o campo magnético era em outras direções. Então, pelo mesmo motivo. Tá, então, depois do intervalo, então, números complexos foi só um truque para simplificar as fórmulas. Na próxima, depois do intervalo, eu vou falar um pouco sobre mecânica quântica, onde números complexos têm um significado. não é só uma maneira para escrever a fórmula de uma maneira simples. Então, a função de onda de mecânica quântica é um objeto complexo. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e depois vou falar sobre ondas gravitacionais. A questão tem propriedades semelhantes a isso, mas um pouco mais complicada. Temos alguma pergunta antes de intervalo? Tá bom. Tchau. 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 Tchau.